Olá, e a gente continua aqui na Utilidade Pública falando sobre a saúde dos olhos, a saúde dos olhos das crianças. Claro, a gente acaba tirando algumas dúvidas sobre a saúde dos olhos dos adultos também aqui no estúdio. A entrevistada é a doutora Lusa, que é oftalmologista. Doutora Lusa, algumas dúvidas já começam a surgir. Coceira insistente ali no olho, seja da criança, seja do adulto. Isso. A coceira é o principal sinal da alergia ocular, mas nem sempre a criança tem alergia e o adulto também nem sempre. Então são duas doenças que podem dar coceira, a alergia ocular ou a blefarite, que é a infecção da pálpebra que eu te falei, da parte externa do olho. Agora, qual a importância da coceira na criança? É muito importante. Por quê? Porque o olho da criança é um olho que está em desenvolvimento, é um olho que vai crescer, é um olho que de certa forma ele é elástico. Então se a criança coça muito os olhos, esse ato de coçar está comprovado de que pode induzir uma alteração na curvatura da córnea, que é a parte transparente da frente do olho e consequentemente fazer com que a criança desenvolva uns graus altos de astigmatismo. Ou seja, a criança que coça muito os olhos pode desenvolver alterações corneanas e desenvolver astigmatismo alto. E assim, não tem muito, por exemplo, a criança não tem muito cuidado, por exemplo, se vai coçar os olhos ali de uma forma suave ou fazendo muita força, coçar o olho com muita força, fazendo muita pressão. Então se está coçando com muita força, muita pressão, a anteninha tem que ficar ligada, porque essa criança pode estar tendo alergia nos olhos. O que pode causar isso? O principal causador da alergia é o ácaro. E que ele se acumula onde? Nos locais onde acumula poeira. O ácaro, na verdade, ele se alimenta dos restos, da descamação da pele do ser humano. Então, ó, tapetes, cortinas, bichinhos de pelúcia. Não, até a própria fronha, até o próprio travesseiro ali. A fronha, dependendo da forma. A pessoa trocou ali a fronha do travesseiro, não resolviu o problema, não. Às vezes o ácaro está ali, ele é muito miudinho e ele vai ali entranhando e saindo pela fronha também. Isso. O ácaro se acumula também nos pelos dos gatos, do cachorro. Não é que, claro, não é prejudicial ter um cachorro e ter um gato em casa. Mas se a sua criança é alérgica, não pode ter gato e nem cachorro em casa. Se a criança é alérgica, não pode ter bichinho de pelúcia, infelizmente. Então, o principal causador é o ácaro. E aí, vendo que a criança está coçando o olho, ela precisa ser levada até a consulta com o oftalmologista. Porque no exame a gente percebe alguns sinais nos olhos específicos de alergia. Ela precisa de um tratamento específico de alergia. Fora a alergia, são as blefarites. Que as blefarites são as infecções causadas nas pálpebras pelas bactérias da própria pele. E pela dificuldade de higienização da pálpebra. Isso tanto em adulto quanto criança. Então, se meu olho está inflamado, os meus cílios cheios de caspinhas na base do cílio, isso altera a superfície ocular, altera a lubrificação dos olhos e isso faz com que a gente coce os olhos. Conjuntivite. A conjuntivite, a principal delas é a viral, causada pelo vírus. O tempo de que, ela meio que se cura sozinha, a conjuntivite viral. Então, o tempo em geral é 3 a 5 dias para curar. Só que se a conjuntivite for complicada, se ela trouxer algumas outras inflamações nos olhos, vai demorar um pouquinho mais. As principais conjuntivite a viral, a própria conjuntivite alérgica e a conjuntivite bacteriana. Não é tão comum, mas vem pela falta de higienização também da pálpebra. Aparecia um tessol ou aparecia alguma parte vermelhinha do rosto? Não, vamos esquentar aqui o dedo na palma da mão e vamos colocar, porque aquilo ali quente resolve o problema. Quando vem o tessol, o principal tratamento é a compressa morna. Não precisa esquentar o dedinho. Você pega um paninho com água morna, põe em cima da pálpebra para poder melhorar o tessol. O que a gente chama, popularmente é o tessol, a gente chama de ordeolo. E o ordeolo pode complicar com os carocinhos, que a secreção do ordeolo, ela pode ficar presa dentro da pelezinha da pálpebra. E aí, quando fica presa e forma o carocinho, a gente chama de calásio, que é uma preocupação também de muitos pais, as crianças com aqueles carocinhos nos olhos. Esse calásio, ele já, dependendo do tamanho do calásio, tem outras formas de tratamento, não só a compressa morna. Umas crianças amanhecem ali com remelando menos, outras com excesso. Isso pode indicar alguma coisa? Pode. Quando vem a secreção abundante, é um sinal de que ela está com alguma conjuntivite. Agora, nem todas as conjuntivites são transmissíveis. São vários tipos de conjuntivite, né? Mas se está com a secreção abundante, é um sinal de conjuntivite, uma inflamação da conjuntiva. Estrabismo. Estrabismo é uma doença também muito comum. Acho que depois dos problemas de grau, ela vem em segundo lugar nas crianças. São os desvios oculares. Que o estrabismo não é só o olhinho tortinho para dentro. É um olho que pode estar tortinho para fora, pode estar torto para cima, pode estar torto para baixo, né? Porque de onde vem o estrabismo? Cada olho, ele se movimenta. E quem faz essa movimentação dos olhos são os músculos extra-oculares. Então, se há alguma alteração no músculo, ou se a criança nasce com alguma... Tem alguns estrabismos que a criança nasce, mas não necessariamente é uma alteração do músculo. Às vezes é uma alteração mais do sistema nervoso central também. Então, há um desalinhamento ocular. Ou seja, um olho está fixando, o outro olho não está. Ou está para dentro ou está para fora. E isso prejudica o desenvolvimento da visão. Por quê? Porque para a criança desenvolver visão e desenvolver visão binocular, porque é importante a gente saber que não basta enxergar bem. A gente tem que enxergar bem com os dois olhos. Porque a gente tem dois olhos que enxergam uma imagem só. Então, para que eu possa... Esse meu olho enxerga uma imagem, esse enxerga outra. Então, se eu estou enxergando uma imagem só, é porque os meus dois olhos estão alinhados. E aquela imagem está batendo no mesmo lugar nos dois olhos. E o meu cérebro junta as imagens e eu enxergo uma imagem só. Então, para que eu tenha uma visão binocular, eu preciso ter os dois olhos alinhados. Então, se uma criança tem um olho torto, a visão desse olho torto não vai se desenvolver. Ela vai ter um prejuízo no desenvolvimento da visão. Visão dupla. Vai ter visão dupla. Só que o que acontece? Como é um sistema que ainda está em desenvolvimento, o que o cérebro faz? Ele apaga a imagem do olho que está torto para que ele não fique enxergando um duplo. Então, há uma supressão, a gente chama de supressão. A imagem do olho que está torto, ele é suprimida para que a criança não fique enxergando um duplo. Mas até chegar a esse ponto, a criança desenvolve alguns mecanismos. Às vezes, fica com o olho fechado, né? Fica piscando muito o olho. Por quê? Porque esse olho está entortando. Então, para ela não enxergar duplo, ela vai fechando o olho. Às vezes, faz umas posições de cabeça. Isso pode gerar alguma sobrecarga no outro olho? Não, não causa sobrecarga. O desenvolvimento da visão do outro olho vai se dar normalmente. Mas, há um prejuízo da visão binocular. Olhos claros? Os olhos claros, eles são mais... As pacientes com os olhos claros, eles são mais suscetíveis a doenças. Não a doenças mais comuns na infância, mas doenças mais comuns na fase adulta. Por exemplo, pessoas com olhos claros, elas têm uma chance maior a desenvolver uma doença que se chama degeneração macular relacionada à idade. Que é uma atrofia das células da retina. Por quê? Porque esses olhos são mais expostos aos raios ultravioletas. Não tem o pigmento da íris para filtrar esses raios. Como eu falei para você, o principal filtro do nosso olho é a íris e a pupila. Então, se o olho é muito claro, esse olho não filtra os raios ultravioletas e ele tem mais chance de ter a degeneração macular relacionada à idade. Mais grave aquela situação que a gente estava falando, na hora de ir à praia, na hora do muito sol? Muito mais grave. O olho funciona mais ou menos, claro, é bem diferente, mas funciona mais ou menos como a pele. Se uma pessoa é branquinha, ela não tem que se proteger mais do sol? Tem. Então, se a pessoa tem olhos claros, ele tem que se proteger mais do sol. E a gente não está falando que a pessoa não deve tomar sol, assim, de jeito nenhum, não, tá, gente? Até porque a gente vai acabar caindo no outro problema, que é a falta de vitamina D. Então, assim, sol é saudável, sim, por uma quantidade, por um período específico de tempo, num horário específico. Então, a gente não está falando que não tome sol. A gente está falando da importância de se proteger a visão e os olhos dessa exposição. Com certeza. Retinoblastoma. Eu queria falar sobre isso porque essa semana, a gente está no mês de outubro, na Semana das Crianças, a gente teve o GAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. A gente trouxe uma matéria aqui falando sobre como funciona, como é que é o atendimento. E a gente conheceu lá no GAC, Rafaela. Rafaela hoje é secretária do GAC, ela é funcionária do GAC, mas Rafaela chegou ao GAC quando ela tinha 10 anos de idade, fazendo um tratamento contra o câncer no olho e ela teve que remover. A gente também conheceu uma criança de um ano e quatro meses, também diagnosticada com o mesmo problema. A criança tinha um ano e quatro meses, ela tinha 10. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente, assim, diagnóstico precoce. O que isso pode beneficiar numa doença como essa? O retinoblastoma é uma doença muito grave. É o principal tumor intraocular nas crianças e é importante frisar que a idade comum que ele aparece é entre um ano e três anos. Pode aparecer depois, pode aparecer antes. Eu já fiz diagnóstico de criança com seis meses com retinoblastoma. Então, o teste do olhinho já funciona para poder você diagnosticar, mas não é suficiente, porque o teste do olhinho você faz no recém-nascido. Então, percebendo a alteração do reflexo, do reflexo retiniano, aquele reflexo vermelho, a paciente tem que ser levada ao oftalmologista. Se o retinoblastoma for diagnosticado precocemente, uma lesão que for diagnosticada pelo oftalmologista, essa criança tem uma chance muito grande de preservar o olho. Mas, acima de tudo, o que a gente tem que pensar no retinoblastoma é a preservação da vida, porque é um câncer e esse câncer pode, como qualquer outro câncer, pode se espalhar para outros órgãos. Então, a criança precisa ser submetida a uma quimioterapia e a tratamentos específicos do olho. Então, essa criança, o diagnosticado com um ano e quatro meses, a depender da fase do tumor, quanto mais cedo você conseguir diagnosticar melhor, ela vai ser submetida a tratamentos e, com certeza, vai preservar o olho dela. Agora, se não conseguir, se o câncer já está avançado, muitas vezes é necessário realmente fazer o que a gente chama de enucleação, retirada do globo ocular, para que o câncer não vá invadir outras partes do corpo. Porque eu tenho que estar pensando, às vezes os pais ficam um pouco chocados, vou deixar meu filho sem o olho, mas você tem que pensar assim, eu vou fazer com que o câncer não vá para outros órgãos, eu preciso preservar a vida da criança. Só que a gente analisa, porque, graças a Deus, nós temos dois olhos. Então, se ele tira um olho, ele vai ter vida normal com outro olho. E é o que a gente viu com a Rafaela. Com a Rafaela, né? Vai ter a vida normal com outro olho, vai desenvolver, vai estudar, vai fazer faculdade, vai fazer tudo com outro olho. E aí, a gente pode fazer, existe já muitos laboratórios especializados em fazer próteses oculares, que faz com que a criança nem perceba que aquele olho é uma prótese. Fica super bem parecido com outro olho e desenvolve normalmente a vida dela. Doutora Lusa, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tantos assuntos que a gente abordou aqui, e parece que a gente tem tantos outros para conversar ainda. É verdade. Com a adoção da visão dos olhos e principalmente da criançada. É verdade. Obrigada também, Daniela. Muito obrigada. Então, ficou aí a dica de doutora Lusa. Vamos cuidar da visão, papai e mamãe. Fiquem atentos a qualquer sinal ali, a criança piscando muito o olhinho, lacrimejando. Vamos buscar o profissional de saúde para evitar que aquele problema ali de fácil solução acabe se agravando se aqueles sintomas forem deixados de lado. No próximo bloco, a gente volta falando sobre o direito do consumidor depois de intervalo. Tchau. 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 Tchau.